O nosso querido Rogério era hoje, tá com a gente aqui, deu uma participadinha aí na entrevista com o prefeito. Rogério, conta pra gente, bom dia mais uma vez, décima terceira queda da Bolsa de Valores, é o fundo? Ah, pelo amor de Deus, bom dia. Se não for o fundo, vai ficar feio, né? Já tá feio, vai ficar pior ainda. Mas acreditamos que sim, que seja o fundo. Bom dia, Clóvis, bom dia, Edelcio, bom dia a todos os ouvintes. Mas vamos aproveitar rapidinho, queria mandar um abraço pro Alex Leitão, que mandou uma mensagem aqui pra mim, e a Juliana, que falou ontem de mim aí, né? Falando das notícias que a gente traz, um grande abraço aí pra eles também. Mas vamos ver se esse é o último dia, hoje nós estamos esperando um mercado mais otimista, né? Mais pra cima aí, querendo subir, vendo se teremos alta, mas eu acredito que hoje o dia promete ser melhor. As expectativas em relação ao mercado internacional não são boas. A Alemanha e a França e a Inglaterra, nesse momento, estão caindo mais de 0,5%. Então, o mercado lá fora já tá azedo. São 7 horas e 39 minutos, agora me fala uma coisa, o pessoal que tá investindo na Bolsa de Valores, é um bom momento pra entrar? Porque tem aquela história, né? Compra na baixa, depois vende na alta, ou isso não tá virando agora, Rogério? Não, é um momento bom de entrar, sim. A Bolsa de Valores promete, se o mercado financeiro atuar da forma que sempre foi, não existe queda que dure pra sempre, nem alta que dure pra sempre. É sempre um zigue-zague a Bolsa de Valores. O pessoal que realizou bastante venda e que, inclusive, trabalha na ponta vendido, ou seja, apostando que o mercado vai cair, eles vão realizar lucro em algum momento. E a gente espera que esse lucro seja hoje, no máximo na segunda-feira, que eles venham realizar as compras pra poder comprar mais barato. E aí a gente espera uma alta. Então, o momento de entrar é agora. Como eu disse essa semana também, né, Magrão? Existe um modo de você investir na Bolsa com segurança, né? Que tem o seguro, que você trabalha com a carteira protegida. Você que faz parte da Ruar Educacional, é aí que você orienta as pessoas pra não perder dinheiro? Exatamente. A Ruar Educacional, ela nasceu em abril de 2020, em plena pandemia, que alguns amigos me ligaram pedindo socorro, que estavam perdendo dinheiro na Bolsa. E aí eu montei a empresa pra atendê-los. Então, é uma empresa de consultoria voltada pra educar o cidadão a não perder dinheiro no mercado financeiro e a rentabilizar o seu dinheiro acima do tesouro direto, de uma renda fixa. Trabalhar isso com segurança, né? Colocar, ah, se vai cair a Bolsa, se ela cair 60%, você não vai ficar negativo 60%, vai ficar negativo 30%, 40%. Quando ela voltar, você chega num lucro muito mais rápido que quando ela caiu. Pessoal, por exemplo, em 2020, comprou Petrobras a 31%, esperou janeiro de 2021 pra chegar em 31%. Nós que compramos nos mesmos 31%, quando ela passou de 27%, a gente já estava no lucro. Quantos mil pontos fechou ontem? 115 mil pontos. 115 mil. Só na segunda que a gente vai saber agora aí se de repente a coisa vai estabilizar ou não, né? Tudo isso depende também de atitudes do governo, né, Rogério? Isso. O que acrescentou ontem na queda foi que os Estados Unidos, a trajetória de juros pode mudar, pode voltar a subir os Estados Unidos. A China, que recuou, né, segue com o impacto ali de investidores em relação ao mercado imobiliário, que também não ajudou muito. E hoje continua, né, a China empurrando o mercado internacional pra baixo. Provavelmente hoje termos o 14º dia e lembrando, o índice Bovespa que nasceu em 1968, junto com o Clóvis Magalhães, né, nunca teve 13 dias de queda seguido. É a primeira vez que chega a 13 quedas seguidas. É, o amor venceu. Abraço, Rogério. Bom dia pra você. A gente volta a falar amanhã. Obrigado, um grande abraço. Eu sou Rogério Araújo, da Rua Educacional. Se você quer saber sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro, acesse rogerioraújo.com.br.